. 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 É os quantos aqui Papaihank 5 Zulo Oscar Zulo Papaihank 5 Zulo Oscar Zulo Correto, Roger Roger Ok, confirmado Delta Foxtrot Te mando 5-9 Papa Romeu CVA, CQCVA, Papa Rádio 5 Tango Papa Rádio 5 Tango CQCVA, CQCVA, Papa Rádio 5 Tango Papa Rádio 5 Tango Pensei que fosse encontrar comigo Eu vou Mas tem que colocar uma antena antes A senhora Rádio quer pegar o Japão A senhora Rádio 5 Tango Veja essa decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul Olha essa parte em vermelho Como é que está preparado aqui Então nós temos o Raspberry O Raspberry tem um micro SD aqui Que fica o sistema operacional Como se fosse o HD de um computador normal Ele tem uma saída HDMI Colocado o modelo e o nome comercial E aqui é obrigatório, aqui é facultativo Selecionamos o tipo de produto No caso aqui ele é um transeptor FM E aí E aí E aí Obrigado.